Que esse é o canal do Kantoche, vocês já sabem, o que vocês não sabem é que estamos com uma nova meta de bater 300 mil inscritos aqui no canal. Então mano, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aproveitem o vídeo, valeu! Que você vai ouvir o... Olha aí a Lara aí, deixando os beats pra nós, obrigado Lara! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, canal Máxima Rima, adoro esse canal, pô! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Salve família, bem-vindos a mais um vídeo do canal Máxima Rima. Enquanto eu não começo o regional, vamos assistindo uns videozinhos aí. E deixar seu comentário sugerindo alguns temas. Lembrando vocês que aqui sai vídeo todos os dias, por isso se inscreva e ative as notificações pro vídeo chegar até hoje. Pô, rapaziada, não dá pra assistir música aqui na live, mano, porque dá direito autoral, entendeu? Tem esse problema. Pela força e vamo pro vídeo. Os melhores beats que você vai ouvir hoje, tá preparado pra isso, vagabundo? Aori! Aori! O que vingar está ganhando é a contribuíza maluca com a penela? Eu adoro esse clima leve, esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com o meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como um lindo excesso Responde, se esconde Eu não estou com o meu bonde Pai, eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Você vai contar 10, 11 Mas você vai perceber que eu andava com 12 Ou seja, na minha santa ceia tinha um Ele me traiu Isso, pai, não é tão comum Mas eu entendi que é isso A vida é desperdício Às vezes mais que morre Sacrifices Ai Eita Mas tá rindo ou não brinca Bom demais Mais Ai Mano Que massa Eita Esse beat é bravo Esse beat é bravo Que ninguém teve coragem pra falar Nossa Nossa Agora você se estraga Aí nós É daquele jeito Segura a boca Porque se não Vocês batam Chamou na resposta Amassou muito Amassou muito Nesse round Tava sorrindo pra mim lá fora Mano Pagando simpatia Agora aqui você vai ter que sustentar sua fala Depois lá fora você não aperta minha mão e fala Tamo junto Cusão Era só batalha Não te conheço faz tempo Você dá o range Só porque eu cresci Inveja no meu corre Corando na caminhada Hoje eu vi Que eu nunca te conheci Nossa Nossa E sem maldade truta Mano Não tá olhando pra mim E você até desacredita Eu ter colado na zil E tá rimando pela norte É isso que te irrita O FLP Eu até entendo Porque só quando eu rimo Do seu lado Você arruma alguma fita Mano Que esculache Que batalhão Entrou todos Cara Nossa Esse dia Acho que eu tava Ah não Tava não Eu mando Pantilado fora Como os cozinhe-emails Que tem um anexo Eu não vou te olhar Quando matarem meu filho Porque eu sou verdadeiro Eu vou sorrir Matando os inimigos Ameaçou Minha família Vai primeiro Eu nunca vou pegar De uma arma Porque esse bagulho Ainda maldenta É coisa Tinha um filho De um empresário Que viria Ameaça na preta Que cresceu Com aquela parada O pai tinha Uma glock na gaveta Cresceu com a arma Na cabeça E fez massa Aqui na escola Descompeta Nossa Nossa Né Subili Que isso Nossa Música 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 Essa arma salvou várias vidas Aê, aê, aê Com certeza o microfone é uma arma Porque ele já salvou várias vidas Mas da boca de um presidente O microfone virou sua esquina Nossa Nossa Aí mandou demais, hein Desculpa ter que conquistar agora Contestar até porque, meu mano Teu freestyle aqui no Afora Cê tinha falado que a casa é sua Lembra que nós tá da rua Nós é MC, então a casa é nossa Diferente da praça Que não tem piada sem graça Simplesmente eu não vim aqui Só pra fazer fumaça Não sou o MC que embaça Nem o MC que disfarça Sou MC que corre a outros MCs Igual uma traça Tudo em cima do beat Esse que é o flow grafite Pintando vários muros E subconscientes Tô sempre consciente Pro freestyle bem fervente E mantendo a minha eloquência Pro freestyle ser eloquente Não, é de louco, deficiente É isso que cê faz Cê tá ligado Que apanha pra gente Falou que minha rima na flora Eu não tô à toa A minha é a flora e a fauna Sua selva em pessoa Ah, peguei isso Eu já matei você Sou selva de concreto E com certeza te... Ó, vou falar uma coisa, viu Vou falar uma coisa, viu Ô, Maide Obrigado Obrigado pelo sub aí, tá? Vou falar uma coisa Prado skin sem régua Prado skin sem régua Difícil de alguém ganhar, hein Quando ele tá aqui, ó Sem régua, filho Bicho é uma fera Uma fera Uma fera Barreto você é um dos príncipe do flow Nego, esse jogo é seu Tô ligado Taca 10, taca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade As rimas é rara Daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata Pra mim isso não compensa Mano, eu tenho o meu dom Quero mostrar que é no fiasco Daquele jeito clássico Eu sou igual o Corinthians Você com a pinta do Vasco Você sabe, nego Se nós te tromba Você não vinga Então Daquela maneira Nunca te... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria Mas você sabe, mano Eu tenho que treinar umas quintas-feiras Esse é muito bom Esse é muito bom Sua função não encaixa no flow É fazer rima de coração Eu amo suas rimas desencaixadas Porque é isso que faz você ser o magrão Você tá me entendendo? Eu não sou o melhor do flow O melhor do flow de SP Ele tem nome, ele mora em Guarulhos E ele tem dread Se apresenta o vulgo JP Eu também não sou o melhor MC de São Paulo Pode ser o melhor MC de São Paulo Tem vulgo e o vulgo é prato Essa é a parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Inconstrução eu também não sou o melhor Ele tem vulgo e o vulgo é curio O que é isso? O Barreto destruiu muito nessa O que é isso? É final, é final Segue com a mesma fita Levanta a mão, levanta a mão Esse beat também é errado Parece clube café Clube café Confia no shade Levanta a mão Naquele jeitão Não é foda acreditar no shade A cara do magrão Impagável né? O beat entrou na mente de todo mundo Cheio de debitar com óculos Tá ligado? Oclinho de... Falou queira essa zona Enfim mim Salve Joe Obrigado pelo sub Sem corte Sem corte Essa é a final Você sabe que nós já chegou pra matar E o bagulho aqui é sensacional Trombão Um parceiro que eu sei que também tem o potencial Só que mano Você sabe que eu vim fazer minha pistão E o bagulho aqui É Sem passar mal Porque não tem dia a gente desliza Enquanto ele fala Rouba sua brisa Contando pra você mano Que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta Porque nessa banda eu vim te desbancar Pete do louco Porque quando ela voltar Na sua mão você vai querer imperar Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta Você temperar Porque o bagulho é louco pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Você pode pagar de faca A sua panela Que eu tenho um molho Você disse que minha missão era morrer E aí você disse que ia matar Ia ser você Por isso o parceiro Eu vou te matar E se minha missão é morrer É a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer Você desacredita Até do dia E por isso mano Eu te mato né gente Se liga que você Apoia madrão Pode rir Rima no desacreditar Máçonas Batalha de beat Aí é bravo demais Eita Tá louco Que isso Aí eu fui surpreendido Aí eu fui surpreendido Nossa Mano que maluco bravo Mano do céu Que maluco bravo Ó Eu acho que eu esqueci Como se faz beatbox Nossa Bravo demais Que isso Mano do céu Mano do céu Isso aí foi lá no museu Mano que bravo Que isso O vídeo chegou ao fim Obrigado por assistir Mano esse canal Só traz vídeo monstro Mano Família Depois vão lá Deixem o like no vídeo Fortalece o canal Se inscreve No Máxima Rima Que esse canal Tá entregando Um vídeo melhor que o outro Pô Um vídeo melhor que o outro Mano É brincadeira Truta É brincadeira Truta Aí Máxima Rima Muito obrigado Vídeo fantástico Mano Continuei fazendo esse trabalho Que eu tô adorando assistir As edições de vocês Os vídeos A forma que vocês montam Aí mano Fica muito dinâmico Pra live Meu chat aqui Adora Né mano Eu só Todos os vídeos Que a gente assiste É tudo ao vivo Então mano Continue Continue Porque tá muito monstro Valeu E vamos pro próximo Tchau